Você aí é o especialista em música? Conhece todas as músicas? Só de ouvir uma música você sabe de quem é? Ou o nome da música? Se você então é uma pessoa que tem um bom ouvido pra música e conhece muitas músicas, hoje você vai ser desafiado. Vamos escutar várias músicas que você com certeza já ouviu, mas que você não sabe o nome. São músicas que você conhece, mas que o nome delas não ficou gravado em sua cabeça. Então com vocês, músicas que você já ouviram, mas não sabe o nome, parte 4. Bom, então antes de começar com as músicas, se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho pra se inscrever, beleza? E como de costume também, vai deixando logo o seu joinha. Já vai deixando o joinha aí, porque o joinha apoia muito esse quadro a continuar aqui no Você Sabia. Deixou o joinha? Pronto. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se vocês já viram outros vídeos desse quadro aqui no canal, vocês sabem que eu seleciono várias músicas que a gente conhece, mas que a gente não sabe o nome. E aí eu mostro pro Dani e pra vocês, e junto a gente descobre se já ouviu essa música e se conhecia o nome ou não, beleza? É muito simples. Aliás, se você não viu nenhum desses outros três vídeos, vai estar na descrição também a playlist com o quadro inteiro. Bom, então vamos lá. Eu selecionei aqui, amigo, várias músicas, desde música de trilha, de filme, música eletrônica, várias músicas, beleza? Tá bom. Eu vou falar o nome pra você e você vai ter que falar pra mim que música é essa. Ou se você nunca ouviu a música, a gente vai ver. Beleza, vamos começar aqui então com a primeira, Miserlou. 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 Tá na sua playlist do Spotify? Você já ouviu essa música? Eu não. Lógico que já. Não, eu já ouvi, mas não conheço essa música. Pelo nome? Pelo nome, não sei, né? Vamos lá então, vamos soltar aqui o play. Essa é o nome da música? Pô, mas era do... Mas é... Miserlou. 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 Você conhece essa música na versão, uma outra versão? Na versão de outra banda, né? Black Eypies, né? Black Eypies. Pumpernara, Pumpernara. Pumpernara. Cadê? Vamos ver aqui, né? E aí, você conhecia a música Miserlou? Esse toquinho é clássico. Tenho certeza que você já tem ouvido. Já começamos bem, já. Boa. Boa. Agora essa outra é Fur Elise. Fur Elise. É. Conhece? Eu sei, conheço. Ah, essa aqui é uma clássica, né? É, porque tá em alemão, mas eu já converti para italiano, já sei qual a música. Para Elisa. Para Elisa. Que música que é? Eu acho que não é não, hein? É clássica essa. Isso é de quem? Beethoven. Beethoven. Ludwig van Beethoven. Eu estudava esses caras na escola, mano. Tá vendo que a cultura na Itália é diferente, né? Sabe o que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu escuto esse toquinho? É. Aquele negocinho de berço que você girava. Ah, é. Vamos para a próxima. Próxima música, amigo, se chama Rock Dispare. Rock Dispare. Tem algo na minha cabeça com essa música. É porque é Rock Dispare. Tem várias. Mas acho que é... Qual que é essa? Dispare. Não sei, mano. Só essa, isso já fiquei curioso. Vamos ver, vamos ver. Essa é a música... Everybody will dance now. Essa primeira música era Rock Dispare, de Bob Sinclair, que usa um sample de uma outra música. Que é a música Gonna Make You Sweet. Também conhecida como Everybody Dance Now. Agora temos essa. Agora Calabria. 2007. Você conhece essa? Como é que é? Essa eu conheço. Como é que é, então? É... Tem certeza? Absoluta. Posso perguntar? Um milhão de reais eu ganho essa... Olha, mano. Esse toque o marcante que você deve conhecer, então, chamado de Calabria 2007. Ou também tendo a versão chamada Destination Calabria, de Alex Galdino. Show de bola, mano. Você tá indo muito bem, meu amigo. Muito obrigado. E você aí de casa, tá acertando todas. Esse aqui tá um pouco mais fácil, né? Mas beleza. Agora vamos pro momento terror. Momento terror. Músicas de terror. Vamos... Que a primeira música que a gente tem é Man Title and First Victim. Não conhece? Não conheço. Chuta? Nem faço a menor ideia. Faz um som. Que... É... Assassinato, sei lá. Como que é? Ah! Vamos ver, então. Que música é essa? First Victim. Qual é essa música, pô? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O megalobão. Ai, o megalobão tá vindo. Socorro! Espagaçou tudo já. Socorro! Seca! Acabou. Tá vivo, a gente. Música tema aí do filme Tubarão. Clássico filme, mas que também essa música é utilizada em um monte de outros vídeos na internet. Qualquer coisa de tensão, né? Suspense. Pra quem não sabe, essa música clássica de Tubarão se chama Main Title and First Victim. Outra, então, de filme clássica. The Murder, Bernard Herrmann. Eu vou... Acho que eu vou botar aqui, olha. Eu vou virar pra você não enxergar. Essa é clássica, né, velho? Todo mundo já... Cicopata, né, mano? Total. Total. Tanto é que é do filme... Psycho. Psicose. Psicose. Música clássica de terror, né? Naquela hora... Da facada. Na hora que o cara vai pegar a mina e... Acabar com ela, entendeu? Uma só de terror. The Final Zerp. Não, não conheço. Conhece, pô. Vou virar aqui pra não estragar a... Mas acho que eu sei. A surpresa. Ah, eu sabia que eu sabia essa música. Eu sabia! Ó. Eu sabia! Que os jogos comecem! Se você já assistiu Jogos Mortais, você sabe que musiquinha é essa, né? Na hora do desespero, no final do filme, quando tem que acontecer alguma coisa, que essa música entra pra deixar ainda mais... Ah, eu não acredito! Esse filme é ótimo, mano. Na moral. Pena que foi se estragando... E foi se estragando também ao decorrer dos anos, né? É, o dinheiro estraga as coisas. Amigo, você me fez lembrar de uma música. The X. The X. O nome da música? The X Tentation? Não, nada a ver. Nada a ver. Vamos ver. É um outro. Ó. Essa música se chama The X. E é a música principal da série Arquivo X. Também usada em várias outras coisas relacionadas a mistérios e, principalmente, alienígenas. Vamos sair agora de filme de terror? Ok, vamos agora a música romântica? Vamos agora a música... Voltar para as músicas aleatórias. X, que eu não sei. Eu não me lembro. Aqui temos a próxima música que chama... Essa aí, ó. Four Season? E o que que é? É a Quatro Estação. É a Spring e a Primavera. De... Puta, agora é difícil, porque tem Primavera, Verão, Inverno e Autono. E essa é a... Essa é a Verão. É a Primavera. É a mais famosa. Acho que é... Porque é mais feliz, né? A Primavera sai do inverno. Tá ligado? Não tem nada a ver sem tudo que você falou, mas essa música é outra, pô. Ah, essa aqui você não vai conhecer, ó. Boia. 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 Conhece? Boi... Não sei, não conheço. Conheço, mas não sei. Vamos ver se conhece mesmo. Agora, hein, quero ver você não conhecer esse som. Então, dois, três, vai! Essa música é do Showtech, Boia. Outra que você falou, então, que conhecia mais ou menos. Alson, Alson, Sprash, Zaraustra. Zaraustra eu sei que eu conheço, tenho certeza. Mas não lembra. Não lembra. Ah, por que eu toquei essa música, mano? Ah, você conhecia, mas não sabia, o nome te lembrava de alguma coisa, mas você não sabia de fato o nome. Qual que é o nome dessa música? Alson, Sprash, Zaraustra, Opera 30, de Richard Strauss, 1896. Caracoles, 1896, mano. Isso é louco, antigona. Música também usada para tudo, né, galera? Trilha sonora de vários e vários filmes. Agora temos uma música que é de Hans Zimmer, The Lone Ranger. Essa também, mano, meu cérebro tá pitando que eu conheço, por causa desse Zimmer aí, The Lone Ranger. Ah, mas esse cara aí já fez um monte de música, fez música para um monte de filme. Vamos lá, então, Hans Zimmer. Corrinha de cavalo. Corrinha de cavalo. Corrinha de cavalo. Agora que eu vou correr. Outra música clássica usada em vários filmes, principalmente de faroeste, né, alguma coisa de corrida de cavalo, alguma coisa assim, né, dessa, de aventura. Tanto é que foi usada no último filme da Disney, The Lone Ranger, né. O nome da música é Take a Look Around. Essa música também é música de um filme, você vai saber quando você escutar. Não, não conhece Take a Look Around, não. Não lembrou qual filme? Se fizer assim. Agora. Missão Impossível. Não, mas essa música foi feita para Missão Impossível 2. Entendeu? Em cima da música do Missão Impossível. Porque lá só é, tããããã, não tem música. Entendeu? Cara, tem que fazer a música. Exato. E é oficial do filme. Legal. A música é chamada Take a Look Around, da banda Limpe Blisket, e foi usada como trilha sonora do Missão Impossível 2. Por isso que é referência aos toquinhos e a base musical. E aí, meu grande amigo, gostou dessa edição aí? Gostei. Deu para bater uma lembrança da infância. Muita música boa, com certeza. Música de filme, muita música que tem tensão, tem emoção. Sim, carrega sentimento, né? Nesse quadro eu trago geralmente essas músicas mais antigas mesmo, porque são essas que a gente tem na memória. Geralmente as músicas mais novas, como a gente está mais familiarizado, a gente sabe o nome. Com certeza. E essas aqui são músicas que todo mundo já ouviu, seja na TV, seja na rádio, sei lá. Mas não sabe o nome. Mas é isso, galera. Espero que tenha gostado. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você acertou várias, comente aí o quanto de música você acertou. É, comente aí para a gente saber como vocês se viraram. E também se vocês são bons de música mesmo ou não. Então, se você escutou várias músicas que você conhecia e não sabia o nome, compartilhe também para um amigo, para que ele também possa descobrir o nome, tá bom? Clica aí em compartilhar e compartilha no WhatsApp, Instagram, Facebook, em qualquer lugar. Quanto mais vocês compartilharem, mais vocês vão ajudar o canal. Ajude a gente aí com joinha, com compartilhar e claramente se inscrevendo no canal também. Isso mesmo, galera. Então, se você não deixou o like até agora, clica aí no joinha. E também, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo. E lembrando que esse vídeo aqui é tipo um quadro que a gente faz aqui no canal. Então, saíram outros três, essa aqui é a parte quatro. E eu gostaria de pedir para vocês sugestões de como vocês querem que os próximos quadros sejam feitos. Tipo, se a gente pega toques celulares, ou se a gente pega música de filme, ou se a gente pega até algumas músicas mais novas. Enfim, deixa aí nos comentários. E também, se você achou que faltou alguma música que poderia estar nesse quadro, já comenta aí o nome. Não é todo mundo que vai ver. A gente vai ver e vai... Oh, essa música é famosa. A gente vai adicionar o nosso roteiro. A gente vai pegar a sua sugestão para fazer a parte cinco, demorou? Então, já vai deixando aí nos comentários uma música que você acha que é boa demais, que todo mundo conhece, mas que talvez nem todo mundo saiba o nome. Para aqui, daqui a mais ou menos duas semanas, a gente volte a fazer esse quadro, tá bom? Então, explode de like, explode de comentário e é isso, né, galera? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, siga a gente também nas nossas redes sociais. Lucas Marques, Dani Moulo, Você Sabia Vídeos. Aproveite e vai lá no Instagram e fale a música que você acha que faltou, beleza? Ficamos por aqui, então, galera. Isso tudo pessoal. Até amanhã. Valeu! Ah, assista o vídeo de ontem também, que tá muito maneiro. E não se esqueça de assistir o vídeo de amanhã, quando sair. É nóis, galera. Tamo junto!